Aquela história depois de você botar aqueles cachinhos, foi ideia do Silvio? Quem mais poderia ter uma ideia daquelas? Foi Silvio. Ele queria que você ficasse parecida com a Shirley Temple. Sim, eu não sei o que ele viu em mim, que ele falou, você é igual a Shirley Temple e eu quero que você use vestidinho, meia, sapatinho e o cachinho, que era a maior característica. E aí eles fizeram e eu fiquei assim até os nove. Alô, quem fala? Tá bom, querido. Estamos de volta com o Tama da Animada, hoje o programa tá com tudo, super com tudo.